Também tá na área, Daniel Borges, já autorizado, faz o levantamento, uma cobrança mais aberta! Gol! Gastos, toca pelo lado esquerdo, Vinícius, vai pra cima da marcação, vem por dentro, marcação fecha, o levantamento, Pedro Raul! Olha o lançamento pro Vinícius, tem espaço, Pedro Raul tá pedindo no meio pra virar, pra virar! Fuuuuck!